Eu só queria um presidente normal, só queria um governo normal. Ele não precisava nem ser bom, não precisava nem, sabe, ter nada de excepcional, assim, num negócio ó, não precisava ser nenhum Ronald Reagan, não precisava ser um negócio, não precisava ter uma implementação de um novo plano real, não precisava nada de mais, assim, uma coisa comum, arroz com feijão de governo, sabe? O cara que, o cara não precisava nem trabalhar, só dele delegar o trabalho pra pessoas mais ou menos ali, pegassem uma média, assim, um brasileiro médio, comum, assim, não precisava pegar os melhores especialistas, né? Não precisava nem colocar o Brasil num rumo de país desenvolvido, era só um negócio normal, né? Se fizesse só um governo comum, assim, aquele que passa batido, o Bolsonaro já teria garantido, primeiro, uma comparação de referência com o governo Dilma, né, que qualquer governo minimamente razoável já seria excelente, perto do governo Dilma, já garantiria que a direita pudesse ter aí pelo menos mais uns 12 anos no poder, que não tivesse absolutamente esmigalhada, destruída e com chance do Lula voltar ao poder. Vocês já pararam pra pensar nisso? Bom, antes de continuar o vídeo, claro, vocês vão entrar com aquela ação de ineligibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, em cima do botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra você receber as notificações aí do Jingle Bell. Lembrar que dia 12, dia 12, tem manifestação. Se você quer contribuir pra manifestação, tem o Pix aí da manifestação. Se você não consegue... Não consegue, né? ...contribuir com o Pix da manifestação, porque tá tudo muito caro, porque você tá lascado. O Brasil tá lascado! Então, compartilhar o conteúdo, engajar, chamar mais pessoas pra manifestação, manifestação tem tudo pra ser grande. Até o Tico Santa Cruz, que discorda até a alma da gente, tá querendo ir, tá querendo comparecer e outras pessoas também discordam. Eu me lembro, por falar em discordância, na época do impeachment da Dilma, quando a gente levou, foi uma decisão polêmica nossa, né? No momento antipolítica que a gente vivia, uma rejeição grande aos políticos, mais do que o comum, quando a gente levou o Roberto Freire, né? Do PPS, Partido Popular Socialista, pra discursar no nosso caminhão de som. E aí o Roberto Freire gritou, assim, numa paulista verde e amarela. Eu sou comunista! Aí, primeiro teve um silêncio, assim, sepulcral, ninguém quis falar nada. Depois teve um... Começou a ter um... Não era bem um... Assim, mas tinha um... E aí, o Roberto Freire... E voto pelo impeachment! Aí, galera... Então, eu acho que é mais ou menos esse o clima que a gente tem que ter na manifestação do dia 12. Por isso, é tão fundamental que você divulgue, que você mude o rumo, o curso da história, participando, divulgando a manifestação do dia 12. Muito bem. Vamos continuar com o nosso assunto, então. Que é... Vocês já pararam pra pensar que se o governo Bolsonaro só fizesse o básico do básico, assim? Olha, fez ali uma reforma da Previdência meia boca. Se fizesse uma simplificação tributária. Vai, vamos supor que ele não queira enfrentar o debate mais difícil de unificar nove tributos em um. Vamos supor que ele não quisesse reduzir a alíquota. Que ele não quisesse reduzir a carga tributária. Que ele não quisesse fazer grandes cortes na máquina pública. Enfrentar grandes corporações. Se ele só simplificasse, sei lá, transformasse cinco impostos, cinco tributos em um só. Sem ter nem diminuição de alíquota, nem pedindo pra baixar imposto. Se fizesse uma reforminha, assim, de transformar cinco em um, só de simplificar, já... É, uma coisinha mínima, assim, pequena. Uma reforma administrativa, né? Se fizesse o mínimo de reforma administrativa, pelo menos incluísse todo mundo. Poderia não ser pros servidores de hoje. Poderia só ser pros servidores... Não tô nem pedindo pra mexer nos privilégios atuais, que pra mim já são urgentes e absurdos. Não tô pedindo nem essa coragem, nem essa ousadia de enfrentar corporações poderosas aqui do Judiciário, do Ministério Público, pra incluir essas carreiras imediatamente. Mas só de reestruturar a carreira pro futuro, sabe? O sujeito não começar na carreira dele ganhando 10, 15, 20 mil reais e transformando o teto do funcionalismo público em piso, né? Só dele, pô, se ele pudesse, né, na hora de aprovar a regulamentação do teto do funcionalismo público, não deixar 40 ali possibilidades de furar o teto, 40 goteiras. Se ele só aprovasse isso, né, não tô nem falando pra reduzir o que eu já acho absurdo no país tão pobre como o Brasil, né, você ter uma elite ganhando 30, 40 mil reais por mês. Nem, não tô falando nem de reduzir quem já recebe isso. Mas só do cara não receber acima o que a lei já, teoricamente, já deveria proibir. Só isso, só o básico, gente, só o básico, fizesse o mínimo e a gente tivesse esses enverentamentos da reforma tributária, a esquerda ia ser contra, a gente ia se unir pra ser a favor e a gente ia defender desburocratização. E a esquerda ia dizer que a gente tava desaparelhando, destruindo ou sucateando a máquina pública, como fez na PEC do teto, como fez na reforma previdenciária. A gente faria esse enfrentamento, esse debate ideológico, esse debate de reforma seria levado pro debate municipal, a direita ganharia espaço no debate municipal. Só o básico, assim, eu não tô pedindo, eu não tô imaginando, assim, nenhum governo extraordinário. Se fosse um negócio meio medíocre mesmo, o presidente não é um presidente que inspira, o presidente não precisava dar grandes discursos, não precisava liderar a nação rumo a um país desenvolvido. Só da gente avançar um pouquinho, né, pra ser um pouquinho melhor entre os subdesenvolvidos, né, só da gente não discutir aumento de imposto. Não precisaria nem avançar na pauta anticorrupção, só de não retroceder já tava bom, né, só de não sancionar o juiz de garantias, só de não aprovar uma lei de abuso de autoridade contra policial, contra promotor, né, contra delegados, contra todos aqueles que têm operações ali de combate à corrupção. Só de não aprovar ou tentar pautar ali uma PEC de blindagem total, de impunidade total pros parlamentares, pra quem foram privilegiados, não precisava, né, nem tocar em nenhum assunto desses, né, não precisava nem avançar em nenhuma pauta, assim, só de não mexer já estaria minimamente razoável, né. Só de deixar, por exemplo, que a delação premiada continuasse existindo, como existiu pra existência da Operação Lava Jato, só de, não precisava nem reforçar o orçamento ou criar novas forças-tarefas, né, só de não nomear um PGR que não destruísse a força-tarefa da Lava Jato e proibisse a criação de novas forças-tarefa, já tava bom, sabe, não precisava ter um PGR que ele fosse saindo, saísse denunciando todos os corruptos, né, pô. Eu não tô nem pedindo um PGR que cumprisse com a sua própria obrigação, só um PGR que não impedisse os outros subprocuradores, procuradores e promotores de cumprir essa obrigação já tava bom. Vocês já pararam pra pensar como todo o cenário, toda a direita brasileira estaria muito mais fortalecida, como a gente já teria garantido, o próprio Bolsonaro teria uma reeleição garantida, né, seria melhor até pra ele ter uma direita unida em torno do seu projeto, ainda que fosse um projeto medíocre, ainda que se tivesse outros projetos melhores, mas só de fazer o mínimo, só de, sabe, vocês também não param pra pensar de vez em quando, como é um negócio meio bizarro, que era só fazer um arroz com feijão, era só não tentar destruir aqueles que estão no mesmo campo ideológico que você, era só não ter uma visão stalinista de que qualquer crítica ao governo é um sujeito, é um inimigo a ser destruído, né, era só, assim, não precisava nem dar grandes privilégios aos aliados, né, nem benesses aos aliados, nada disso, não precisava nem proteger aliados, nem nada disso, só o fato de não trair os aliados, né, de não fritar todo ministro que sai do governo, né, de não transformar em inimigo, não tem um sujeito que não sai do governo que não sai como inimigo, só de não transformar o sujeito que sai do governo, um ex-ministro, em inimigo maior da nação e do governo, já estaria razoável, já estaria bom, já pararam pra pensar como só das coisas, só se a gente tivesse um presidente medíocre, só medíocre, só mediano, assim, não precisava nem ser bom, se fosse, assim, de médio pra ruim, já tava bom? Pois é. Pois é.